Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Amazing Cultivation Simulator, no nosso terceiro episódio. E nesse episódio aqui nós vamos falar um pouco mais sobre o cultivo aí do chumbo. No episódio passado eu cheguei a começar a comentar a respeito do Ki, sobre a energia e tal, mas eu não adentrei demais não, porque eu queria comentar alguns aspectos mais básicos, a parte da cozinha, plantaçãozinha aqui e tal. Eu queria dar uma pincelada mais nessas mecânicas do jogo, porque fazem parte da mecânica de sobrevivência dos discípulos de fora. Então os discípulos de dentro realmente são os mais importantes, mas os discípulos de fora são eles que constroem o secto e tem que manter eles ok. Então como eu falei no episódio passado, esse cara aqui, o Cultivador Misterioso, o tempo dele está diminuindo aqui, daqui 3.8 dias ele vai embora. E tipo, ele só vai embora, não vai deixar nada, só simplesmente vai falar assim ó galera, valeu aí, aquele abraço. Tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar os equipamentos desse cara, tá? Ué Marcelo, como assim mano? Vai roubar o cara? Não necessariamente, né? Vamos utilizar aqui uma técnica de reword pra fazer isso, né? Então eu vou pegar aqui o meu personagem mais rápido que é a Jana, deixa eu ver a velocidade dela como é que tá aqui, beleza? 15.1. Vou pegar a Jana aqui e vou ir lá no bicho lá embaixo lá na besta. Só que o que que eu vou fazer? Eu vou dar um tiro na besta e depois vou sair correndo igual um maluco pra tentar não tomar esse dano, tá? Porque se esse bicho aqui me acertar um hit, praticamente já era pra Jana, tá? Ela vai tomar um, vai ficar pegando fogo e tipo, não vou conseguir apagar, tá? Talvez com a Panacea eu acho que dá, mas eu não tenho certeza não, acredito não, acho que é só com o Elixir mesmo. Ela tá vindo, ó. O que que vai acontecer? A partir do momento que esse bicho pegar o agro em mim, o cultivador misterioso, ele vai tentar tomar a dor, né? Ele vai tentar tomar, pegar essa bronca aí. Vamos lá, deixa eu diminuir a velocidade aqui. Ó, ela vai dar o tiro, eu já vou sair correndo, ó. Ó, vou sair correndo agora, ó. Vaza daí. Ah, minha filha, você vai ficar parada agora? Você tá de sacanagem, né? Peraí. Vaza daí, Jana. Vai ficar parada. Ai, tomou. Já perdeu metade da vida. Como é que ficou aqui? Queimadura visceral. Tá. Eu acredito que talvez essa queimadura aqui, ó, acho que o Shumo consegue com a Panacea. Deixa eu ver aqui. Shumo. Vamos tacar aqui o milagre aqui da Panacea aqui. Cadê o Shumo? Deixa ela voltar pra casa. Ó, o cultivador tá indo lá, atacar. Já tá atacando, na verdade, né? Deixa eu ver se o... Cadê? Ó, aqui, ó. Ele já tá vindo já. Esse aqui é o... É o artefato dele, ó. Porque a Jana tá bagaçada, né? Deita aí, Jana. Cadê o Shumo? Ah, o Shumo tá fora, na expedição. Putz. Tá, vou esperar pra ver. Ó, ele vem bem na moral. Ele vem meio que bugado. Ele vem meio que bugado, né? Só que ele vai tomar um couro desse bicho aqui. Vai tomar um couro que ele nunca mais vai... Vai ter que tomar a dor de ninguém. Ó, vem bem na manhinha. Pode ser que ele não morra. Pode ser que ele só desmaie. Aí, ó. Começou a treta, ó. Pode ver que aparece um tipo de um escudo em volta do bicho. Que é o escudo dele de Ki, tá? Se eu olhar aqui a quantidade de Ki que esse bicho tem, ó. Ele tem 4.045. Essa é a quantidade de Ki que ele tem. Aí, tá. Agora o bicho pegou, hein? Ó o Ki do cultivador. Como vai? Já tá na metade, ó. Ó, ó. Toma. Dá nem graça, mano. O bicho é muito forte. Perdeu quase nada de Ki, ó. Tá? Como é que funciona a batalha no jogo? Primeiro perde-se o Ki e depois perde-se a vida. Tá? Então, quanto mais Ki você tem, mais vida você tem. Aí, caiu. E aí, os equipamentos dele vão tudo pro chão. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui... Cadê ele? Cultivador misterioso aqui, ó. E vou dar um search nele pra jogar todos os itens que ele tem no chão. A Jana tá machucada. Tem que esperar o chumo voltar. Deixa eu acelerar o jogo aqui até o chumo voltar. Olha lá. Jogaram todos os itens no chão, ó. Tá vendo? Agora eu tenho todos os itens dele pra mim. Acelerar aqui. Esperar o chumo voltar. Deixa eu pôr no Swift Mode aqui pra ir mais rápido. Ó, avisou lá. Pegou 20 de... Algodão da saída que ele deu. Só esperar ele voltar agora aqui. Aí, beleza. O chumo já voltou. Trouxe ali... Algumas coisas, mas o mais importante aqui... É que... Eu acho que esse... É... Método secreto aqui, ó. Acho que tava com o cultivador. Isso aqui, ó. Tava com o cultivador. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar ele... Com o chumo... Só que antes disso, vamos tentar curar a Jana ali. A Jana, ela tá com queimaduras graves ali, ó. E não para de queimar, ó. Tá vendo? A não ser que eu utilize o elixir pra parar. Como eu não tenho elixir, eu vou tentar usar a panaceia aqui. Vamos ver se agora vai. Vai, chumo. Para o que você tá fazendo e vai lá. Vamos ver se vai funcionar dessa vez, né? Ó, aplicou. Agora sim, ó. A panaceia sendo aplicada, ó. Agora sim. O que não aconteceu no episódio passado, tá acontecendo agora. Vamos acelerar. Ele tá gastando o ki dele, tá? Não percebeu ainda. Olha lá. O ki dele tá diminuindo. E ele tá usando na Jana, ó. E a vida dela tá subindo, ó. Só que eu acho que ele não vai ter ki o suficiente, parece. Cultivador misterioso morreu. Por isso que apareceu essa... Essa imagem aqui, ó. Ele tá morto. A Jana curou completamente? Não. Por quê? Porque acabou o ki do chumo. Como é que eu consigo recuperar ki? Eu posso recuperar ki simplesmente meditando. Ou eu posso vir aqui direto aqui, ó. E comer a Spirit Stone. Tá vendo? Vai me dar mais 500 de ki. Vamos lá. Vou comer aqui a Spirit Stone, tá? Essas mecânicas que eu tô mostrando pra vocês. Pra vocês saberem que tem, tá? Eu poderia ter atacado a besta com o chumo. E ter corrido. Comeu? Olha lá. Comeu, ó. Já ganhou 500 de ki. Vou comer mais uma. Não esquece que a Spirit Stone é o dinheiro do jogo também, tá? Fora ela me dá um ki. A Spirit Stone também me dá um... Como é que é o nome? Ela me dá um bônus de ganho de ki. Tá? Então pode ver que agora eu tô acumulando mais 10 por segundo, ó. Porque ela me dá esse bônus aqui, ó. Esse Advanced Ki Resonance. Tá? Por 3 dias eu consigo recuperar o ki mais rápido. E acumular mais ki do local de onde eu tô. Tá? Então eu vou aplicar a Panacea de novo na Jana. Cadê a Jana? Tá aqui, ó. Vou aplicar a Panacea de novo nela. Vamos lá. Dá um stop aqui nele. Pra ele vir aqui e aplicar outra vez. Vai. Gasta esse ki aí, mano. Ué? Ele não foi? Aí, foi. Agora sim. Sentou. A Jana senta também pra receber o tratamento. A vida dela vai voltando, ó. É dos pulmões. Né? O dano é nos pulmões. Pronto, ó. O chumo conseguiu curar ela. Tá? A queimadura visceral que ela tava simplesmente desapareceu por causa da Panacea. Tá? Então é por isso que eu ataquei com a Jana. Pra mostrar pra vocês porque que eu não consegui utilizar a Panacea no episódio passado. Tá? A Jana, ela ia queimar até a morte. Tá? Eu não tinha nenhum tipo de Elixir aqui que eu poderia dar pra ela. Então vamos lá. Dos itens que o... O cidadão aqui liberou pra mim. Cadê? Foi aqui que ele morreu? Cadê o corpo dele? Já foi? Acho que foi aqui, ó. Aqui, ó. Cultivador Misterioso. Tá morto, ó. Virou um corpo. Então o que eu posso fazer? Eu posso enterrar ou eu posso adubar o terreno, né? Igual eu falei no episódio passado. Né? Mas aqui a gente vai enterrar, né? O cara tava ajudando a gente, né? Não custa nada. Eu já dei o search nele. Eu não tenho aonde enterrar ele. Então vamos continuar aqui a construção do nosso pequeno cemitério. Então uma cova aqui pro cabra. Solta a pausa. Aí, beleza. A segunda cova tá feita. Volta lá no Cultivador Misterioso. E enterra ele. Pronto. O cara ajudou nós. Deixou um monte de item aí. Agora esses itens que ele largou aqui. Eu vou equipar tudo no... No chumo. Né? Ele deixou aqui também aqui, ó. Um método aqui, ó. De fogo. Que é do... Do Primordial Spirits, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso chegar nele aqui e armazenar ele com o chumo. Tá? O chumo vai vir fazer aqui essa ação. Deixa eu só dar um stop nele aqui. Olha lá. Ele vai vir pegar o manual. E vai armazenar ele aqui, ó. Tá vendo? Ele tá transcrevendo esse manual pra cá. Vamos acelerar aqui um pouquinho. Transcreveu. Agora eu tenho esse manual disponível aqui pra estudar ele. Ó. Vou estudar. Chumo. E agora apareceu pra mim ali, ó. Aqui, ó. Flare Jade Polishing. Mas por que que eu não consigo aprender ainda com o chumo? Porque requer ali um estado ali, ó. Que é chamado Espírito Primordial. Requer esse estado aí. O chumo, no momento, ele tá na característica aqui de Key Shaping. Tá? O chumo tá... Depois ele vai pra Core Shaping. E depois ele vai pra Golden Core, né? Que é o... Depois eu explico melhor essa parte dos cores, tá? E aqui, ó. Só aqui eu consigo aprender esse manual, ó. Primordial Spirit, ó. E depois o Primordial Spirit é Semideus. Tá? Então eu não consigo aprender ainda esse manual. Mas ele já está disponível aqui pra mim já. Tá? Eu posso também deixar esse manual equipado. Não tem problema nenhum. Mas o mais importante é que eu já transcrevi ele. Né? Por falar nisso, vamos ver aqui. Ó. Tem o item dele aqui que tem 41 de ataque, ó. Então é mais forte do que a espada que o chumo tá. Então vamos equipar. Tá? O que mais que eu tenho aqui as roupas dele? Ó. Tem o talismã aqui, ó. Talismã da alquimia. Vamos equipar também que tava no cara lá, ó. Pode equipar o chumo. Tem outro talismã. Cadê o outro? Esse aqui, ó. Wood Armor Talismã. Diminui o dano do elemento madeira em 4%. Ó. 4.28%. Então equipa também no chumo. Aí, beleza. O que mais que ele tinha? Ele tinha umas roupas, não tinha? Onde é que tá as roupas? Aqui, ó. Sect Uniforme, ó. Vamos equipar no chumo também, porque as roupas que ele tá não são muito legais. Né? Afinal de contas, ele é um secto agora. E cadê o... Eu não tô achando o artefato dele. Ó. Vamos equipar também no chumo. Ei, caramba. Mandei a Shana... A Shana. Mandei a Jana caçar o bicho aqui. E ela foi sem arco de novo. Ela perdeu o arco, né? Quando ela caiu. Deixa eu pegar aí e equipar o arco aqui de novo na Jana aqui. E vamos iniciar agora o nosso cultivo, de fato, com o chumo. Bom, como vocês viram no episódio passado, eu expliquei meio por cima a respeito, né? De como os elementos, né? Se reforçam, né? E como eles se prejudicam. Então, como eu disse, o elemento do chumo, do treinamento do chumo, né? Da lei que ele segue, da Trussan. Ele pede, ele tem um elemento de fogo. Então, para eu alimentar esse elemento de fogo, conforme o diagrama aqui, eu preciso do elemento madeira, né? Eu preciso do elemento madeira. Aonde eu consigo o elemento madeira? Bom, se você olhar em volta do mapa aqui, você consegue ver várias coisas que são do elemento madeira. As árvores, principalmente, né? Se eu clicar na árvore aqui. As próprias gramas no chão aqui também, elas são do elemento madeira, tá? Essas árvores aqui, as paredes que a gente constrói são do elemento madeira, tá? Então, tudo fornece o elemento madeira para ele. Mas, no jogo, não é o elemento que ele realmente precisa. O que ele precisa é do que o elemento madeira fornece para ele, tá? Se eu clicar aqui numa árvore de ginko aqui, ó. Uma árvore de ginko aqui. Não precisa nem clicar, na verdade. Só pôr o mouse em cima. Repare que ela tem ali, ó, um key de 164 e o gather key é zero, tá? Não tem gather key. O que a gente procura no objeto é o gather key, tá? É isso que a gente procura. Não é o key que ele tem. O key que ele tem é dele. É o que ele está absorvendo. A gente procura no objeto o gather key, que é a capacidade que ele tem de melhorar os outros objetos em volta de absorver o key. Tá? Então, essa árvore aqui não serve para a nossa meditação para ele, tá? Se eu for nessa outra árvore aqui, árvore de pera, tá vendo? Gather key, zero também. Se eu for nessa outra aqui, gather key, zero também. Se eu for nessa azulzinha aqui, repare ali, ó, gather key, zero. Só que quando eu corto essa árvore aqui, ó, essa árvore azulzinha, vou cortar ela. Alguém deve estar vindo. Ó, vai cortar. Ela libera essa spirit wood aqui, ó. Liberou seis spirit wood, né? Que é madeira espiritual. Reparem que o gather key dela é 20 em um range de 4. Então, até 4 de distância, a partir dela, ela tem 20, ela aumenta a ressonância, né? Ela aumenta a capacidade de tudo em volta dela de absorver key, tá? Então, é assim que funciona. Então, a partir dessa spirit wood aqui, ó, um, dois, três, quatro. Até aqui, ela consegue fazer os objetos absorverem 20 de key. Não é bem assim que funciona, de fato, tá? Porque quando chega aqui no último bloco aqui, se vocês repararem aqui na parte de baixo aqui, ó, no gather key, reparem que aqui, ó, ela tem 20, tá? Depois de cinco dias parado nesse local aqui, ela vai estar fazendo com que as coisas em volta absorvam 20 de key, tá? Conforme eu vou indo pro lado, reparem que é 56, ó lá, aqui 20. Por que que deu 56 aqui? Porque tem alguma outra coisa que tá ressoando aqui em volta. Talvez seja algum item que tá no Gabriel, alguma coisa assim, tá? Mas não importa. O importante é que se eu continuar pôndo pro lado, ó, aqui é 20. E se eu pôr pro lado mais uma vez, aqui é 16, tá? Então, não é de fato 20 num range 4, tá? No range 4, vai ser 16. E isso você só consegue ver com o mod, tá? Você só consegue ver com o mod. Então, vamos soltar a pausa aqui. E vamos começar a ir atrás dessas spirit woods aqui, espalhadas pelo mapa. Que a gente vai utilizar ela pra absorver mais key, tá? Então, vamos cortar todas essas madeiras azuis aqui que a gente tem acesso aqui, ó. Aí, pronto. Cortei aqui. Marcelo, quantas precisa? Se eu não me engano, acho que precisa de 28. Se eu não me engano, precisa de 28. Tem que ser a tora, tá? Não pode ser a tábua. Tem que ser a tora. Não pode ser a tábua. Ah, mas nenhum item no mapa tem o gather key, Marcelo? Tem. Principalmente nesse mapa aqui. Essa árvore gigante aqui, ó. Que a gente tava do lado dela. Essa árvore gigante aqui. Ela tem a característica do gather key. Se eu colocar em cima dela aqui, ó. Huge ginkgo tree. Né? Que é a árvore de ginkgo gigante, né? Enorme, né? Se você reparar ali, ela tem um gather key de 45, num range de 5, tá? Só que... Ah, tá. Por isso que tava mostrando aqui, ó. Que tinha... É... Tava esperando 36 ali embaixo ali, ó. Era por causa da árvore aqui, ó. Porque a partir desse bloco aqui da árvore aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Até aqui, ó. 5, ó. Então, por isso que do lado dessa spirit wood que tava aqui do lado aqui, tava dando todo aquele gather key. Tá? Era por causa dessa árvore aqui, ó. Então, ela tava ressoando até aqui. Então, pra True Sun, tá? Esse mapa aqui inicial com essa árvore aqui, ele dá um baita boost no treinamento do seu discípulo. Tá? Então, como eu falei no episódio passado, pra gente iniciar o treinamento dele, o que a gente precisa? A gente precisa do cushion, né? Que é o local onde ele senta pra fazer o treinamento. Pra fazer o cushion, você tem que ter pano, tá? Não esqueça que o pano você não tem no early game. Então, você tem que encontrar pano ou explorando o mapa, tá? Ou indo atrás de algodão, igual eu fui, e fazendo o tear pra poder fazer o pano. Aonde isso, Marcelo? Aqui, ó. Na parte de trabalho. Aqui embaixo, aqui, ó. Tem o tear. Que é esse cara aqui, ó. A partir desse cara aqui. Deixa eu botar ele aqui no chão. Assim. Depois alguém veio construir. A gente pode utilizar o algodão pra poder fazer pano, tá? E depois dele, a gente pode fazer aqui a mesa de costura pra poder fazer nossas próprias roupas. Beleza? Então, só pra deixar claro aí como é que faz o pano, né? Você precisa do algodão e o tear. Ou então, encontrar o pano no mapa, igual eu fiz, tá? Encontrei pano no mapa. Tá? Então, vamos lá. Voltando aqui. Na parte do secto, temos o cushion, tá? Então, esse bloco aqui, ó. Esse bloco aqui, a gente não pode construir nesse bloco, tá? Se eu construir nesse bloco aqui, a árvore vai ser derrubada, tá? Eles derrubam essa árvore aqui. Eles metem o machado, tá? Então, toma cuidado. Então, a gente tem que ficar o mais perto possível dela, tá? E onde seria esse local? Aqui, ó. Um bloco abaixo, tá? Ou um bloco acima, ou um bloco pro lado, um bloco pro outro lado. Tanto faz, tá? Eles conseguem construir dentro da árvore aqui, tá? Desde que você não derrube este bloco aqui, o bloco do meio dessa árvore aqui, tá tudo ok, tá? Então, ela é uma árvore que, tipo, ela só está nesse bloco aqui. Visualmente, ela pega cinco blocos. Visualmente. Mas o bloco onde ela está realmente pro jogo é nesse aqui, tá? Então, eu vou construir o meu cushion aqui. Beleza? Eles vão vir aqui construir. Tá, Marcelo. Mas aí ele vai sentar ali e vai começar a absorver o kit dessa árvore? Sim. Mas não... Ó, o Lucas tá sob a taia. Sai daí, Lucas. Dá um pinote aí, mano. O Lucas tomou um curo aqui. Vamos botar pra atacar esse bicho aqui. Hunt. Aí. Alguém vai vir caçar ele. Ele desistiu. Não sei por quê. Tá, depois a Jana vem matar ele. Quando ele ataca, ele já fica vermelho, tá? Ele já fica vermelho ali no minimapa ali, se você observar ali, ó. Ele já tá vermelho já. Então, opa, tem uma caixa aqui pra abrir. Ok, continuando. O Lucas tomou um curo ali, mas alguém vai lá curar ele. Acho que ele não se machucou muito, não. Tem uma ruptura aqui. Já vai se recuperar totalmente em 73 segundos. 56 segundos. E aqui. Ele tem uma cicatriz no ombro esquerdo. É isso? É. Nos músculos do ombro esquerdo. Tudo bem. Então, o Cushion tá aqui. Alguém vai vir construir aqui depois. Só que a gente precisa fornecer pra ele. É... Mais ressonância de Ki. Então, a gente precisa ter mais itens que tenham Gather Ki. Em volta do local aonde ele tá meditando. Tá? Então, como eu mostrei pra vocês. O que que é que tem... É... É... Ki de madeira. E tem ressonância de Ki. Tem o Gather Ki. A Spirit Wood. Né? Ela tá aqui no chão aqui, ó. Tá vendo? Ela tá aqui no chão. Ela tem ressonância de 4 de distância. E ela aumenta em 20 o Gather Ki. É... Em volta dela. Tá? A Jana tá... Na treta lá também. Aí, ela matou. Beleza. Ixi, a Jana tomou um curo outra vez. Ó, Jana. Você tá complicada, hein, mano? Alguém vai lá curar ela depois. Não tem problema. A Valentina vai ajudar. São ferimentos normais. Mas ela tomou uma paulada. Né? Então, voltando aqui. Aí, beleza. Voltando aqui. Então, como é que eu faço pra disponibilizar... Essa madeira... Em volta do local de meditação. Do chumo. Tá? Tem um item aqui. Na parte de Life. Que é chamado Display. Tá? Com esse Display. A gente pode colocar o item que a gente quiser. No local que a gente quiser do jogo. E deixar ele lá disponível. Tá? Lembrando que itens que ficam em cima do Display. Eles não estragam nunca. Tá? É tipo a prateleira do Reward. Né? Os itens que na prateleira. Eles não sofrem ação do tempo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Como a madeira. Ela tem um alcance de 4 de distância. Né? O... É... A Spirit Wood tem um alcance de 4 distâncias. Então, a partir do cushion aqui, eu vou contar 4. Então, é 1, 2, 3, 4. Pro outro lado também, ó. 1... Não, quer dizer. 1 a partir daqui do cushion. 2, 3 e 4. Percebam que eu estou fazendo de madeira. Tá? Percebam que eu estou fazendo de madeira. Mesmo ele tendo aqui o... O... Ele não sendo uma construção de Feng Shui. Pode ver que ele tem um elemento neutro. Tá? Mesmo assim, ele é feito de madeira. Tá? Pode ver que quando eu clico nele, ele não emana. Tá? Ele não emana nenhuma energia. Porque ele é neutro. Tá? Mesmo ele sendo feito de madeira. Porém... É... Se eu não me engano, ele afeta o Feng Shui da sala. Tá? Eu posso estar errado, mas se eu não me engano, ele afeta... Ele não tem elemento. Ele não emana nenhum elemento. Ele é neutro. Tá? Pro treinamento do Shuma ali. Mas ele... É... Ele afeta o Feng Shui da sala. Se eu não me engano. Tá? Posso estar errado. Mas pode ver que ele tem aqui, ó. Tá? O Feng Shui dele aqui, ó. Tá mostrando aqui como... Como... Nenhum. Tá? Mas se eu não me engano, dentro da sala ele afeta. Posso estar errado. Posso estar falando besteira. Mas já deixo avisado aí. Beleza? Então, voltando aqui. Vamos continuar, então. Então, é três pra cada lado, ó. Um, dois, três. Aqui eu não posso poucas. Não vou derrubar a árvore. Então, é dois, três. Tá? Fora isso. O... O... Que que o... Que a madeira emana também vai pras diagonais. Tá? Ele também vai pras diagonais. Então, a partir daqui, ó. Um, dois, três. Olha lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá vendo? Então, todas as diagonais aqui, eu posso pôr também, ó. Tá? Só que ele vai até quatro distâncias. Então, é um, dois, três, quatro. Então, eu ainda posso pôr aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Então, com isso aqui, agora... Pera aí. Acho que ainda faltou um, dois, três, quatro. É isso mesmo. Faltou aqui. Um, dois, três, quatro. Um aqui. Um aqui. E a partir daqui, um, dois, três, quatro. Um aqui e um aqui. Aqui já tem. Aí, beleza. Estão fazendo ali os displays pra colocar a Spirit Wood. Tá? O chumo, ele já até pode começar o treinamento dele, ó. A mente, o estado mental dele tá ok. O humor dele tá ok. Então, se a gente colocar ele pra praticar aqui agora, ele já vai iniciar o treinamento dele. Tá? Então, eu vou colocar ele pra praticar aqui agora. Praticar. Tá? Automaticamente, ele vai parar tudo que ele tá fazendo e vai... Onde ele tá indo? Ele tá indo cultivar lá na cama. Ah, tá. Ele tá indo cultivar na cama porque ele já tava marcado pra vir pra cá. Mas eu vou clicar no cushion aqui, ó. E vou determinar que quem vai meditar aqui é o chumo. Vou confirmar. Tá? Aí, ele vai sair da cama e vai meditar lá no cushion agora. Olha lá. Certo? Só que ainda não estão os itens aqui. Só que os itens ainda não estão. Deixa eu caçar essa cobra aqui antes que ela me dá problema. Aí, beleza. Só que aqui, onde ele tá, pode ver que o Ki que tá aqui no lugar onde ele tá, tá em 85. Se vocês repararem ali embaixo, ali no canto direito, o Ki dele tá em 85. Ô, Jana, você põe o pra cobra aí, mano? Aí, matou. O Ki tá em 85.27. Repare que o Gathering tá subindo ali aos poucos, ó. Por quê? Porque toda vez que você faz uma alteração de Ki, toda vez que você abala o Ki no local onde ele tá meditando, quer dizer, toda vez que você abala o Ki, o Gather Ki, ele reseta de novo. Então, ele volta pra zero, tá? Porque pra estabelecer de novo o Ki no local, precisa de 5 dias, tá? Então, o ideal é que você faça a sua sala de cultivo de uma vez, tá? De uma vez, pra que esse tempo de 5 dias se restaure de uma vez por todas. e você não fique depois trocando os itens, tá? Então, eu vou simplesmente ir agora aqui na Spirit Woods. Aqui, ó. Vou dar dois cliques nela. Selecionou todas, tá vendo? 59. Vou clicar em Place aqui, ó. Que é pra colocar. Vou segurar o Shift e vou sair clicando em um por um, ó. Um, dois, três, quatro. E assim por diante, ó. Aí, pronto. E agora, beleza. Soltei. Agora eles vão começar a vir trazer as Spirit Woods pra cá, ó. Tá vendo? Pra melhorar o... A ressonância de Ki aqui, né? A maneira como ele absorve o Ki, tá? Essas Spirit Woods aqui, o que elas estão fazendo? Elas não estão fornecendo o Ki pra ele, tá? Elas não estão dando o Ki pro chumo. Elas estão fazendo com que o chumo aumente a capacidade dele de absorver o Ki em volta, tá? Então, conforme as Spirit Woods estão sendo colocadas aqui, reparem que aqui embaixo, aqui, ó. No Ki, na parte inferior direita, pode ver que tá aumentando, ó. 116.29 nesse local aqui onde ele tá meditando, tá? Depois, mais pra frente, vem itens melhores pra fazer a meditação. Apareceu um... Um estranho aqui. Peraí que já já a gente vê isso aqui. Deixa ele aí. Ele vai ficar quanto tempo? Ó, o chumo já atingiu o limite já do... Da meditação dele. Mas, por enquanto, nós não vamos fazer nada ainda, tá? Vamos continuar com a sala de cultivo dele até finalizar. Depois que eles acordarem aqui, eles vão continuar colocando os itens aqui em volta, tá? Então, basicamente, aqui já tá pronto. A gente só precisa transformar isso aqui agora numa sala de fato, tá? Porque, por enquanto, é o espaço aberto, tá? Então, eu vou transformar isso aqui numa sala agora. Como? Construindo paredes em volta. Paredes, claro, de madeira, preferencialmente, né? Então, estrutura, parede de madeira. Tenho 208. Vou dar um espaço aqui de dois, tá? Ou de um só. Vou dar um espaço de um. Tá? E vou colocar aqui, ó. Um espaço de um aqui também. Até aqui. Um espaço de um aqui também. Fecha aqui em cima. Fecha aqui. Fecha aqui. E fecha aqui. Até aqui, ó. Pronto. E aqui eu vou colocar uma porta. Aí, boa. Mas continua trazendo pra cá os itens, tá? Vou construir toda essa parte aqui. Acho que eu não coloquei parede aqui, ó. O jogo é meio bugado quando você estica pra construir a parede. Tem vezes que simplesmente desaparece o local onde você tá mandou construir. Do nada. Simplesmente fica um buraco na sua parede. Então, tem que tomar cuidado. Principalmente essas áreas que você não consegue enxergar na parte de trás, assim, ó. Tá? Mas tá tudo ali, ó. O wood wall, ó. Passando o mouse aqui por cima ali, ó. Tudo é o wood wall. Tá? Fora isso, o que a gente ainda pode fazer? Fora isso. O que a gente pode fazer? Ainda pode pôr um chão aqui, tá? O chão, o que acontece com o chão? O chão, ele também afeta na maneira como o ki, no ki, né? O chão também afeta o ki, afeta o feng shui, afeta o feng shui, afeta tudo. Só que o chão, ele só afeta o local aonde ele tá. Tá? Ele não afeta nada em volta. Como funciona essa emanação de energia? É, até três de distância, um elemento afeta o outro, tá? Até três de distância, um elemento consegue afetar o outro. Depois de três, não importa a quantidade de ki, gather ki, não importa, tá? Um elemento, ele sempre vai estar afetando o outro elemento com três de distância, tá? Então, esse bloco aqui, ele tá sendo afetado pelos três blocos de cá, pelos três blocos de cá, pelos três blocos de cá e pelos três blocos de cá. É assim que funciona, tá? Então, é dessa maneira que os elementos se influenciam no jogo. Acho que deve estar trazendo pra cá mais um. Só falta uma, né? É, só falta a Spirit Wood daqui. Será que alguém esqueceu de trazer? Deixa eu mandar colocar aqui manual. Não, não esqueceu não. Tá vindo. Então, só terminando de construir a sala. Então, o que eu vou fazer aqui no chão aqui? Eu poderia construir o chão normal aqui de madeira, mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns off-cut aqui de Spirit Wood, tá? A Spirit Wood, ela é meio complicada depois, mais pra frente no jogo, tá? Então, toma cuidado com a maneira que você gasta. Vou fazer aqui uns 300 Spirit Wood aqui, ó. Acho que a Valentina vai vir fazer. O povo tá tudo desarmado já de novo. A Jana tá com o arco. O Gabriel tá desarmado. Equipe esse arco aí, Gabriel. O Lucas tá armado e a Valentina tá desarmada também. Equipe esse arco aí, Valentina. Aí, boa. E vai trabalhar nos off-cut aí, né? Ó, já fez. Tá aqui, já. Spirit Wood off-cut. Então, o que eu vou usar isso aqui? Eu vou fazer o chão daqui do meu local de treinamento, né? De cultivo. Então, eu vou aqui no flooring. Vou colocar aqui o chão. Pode ser este aqui. E vamos fazer de Spirit Wood, tá? Eu vou dar uma pausa. Por que eu vou pausar? Porque eu vou puxar essa sala inteira, né? Aqui é um, dois, três, quatro. E veio até aqui, né? Aqui, ó. Nove por nove. Vou puxar essa sala inteira. Só que eu tenho que tirar a construção do chão daqui, ó. Tá? Eu tenho que cancelar esse aqui. Por quê? Se eu não cancelar, eles vão derrubar a árvore pra fazer o chão. Aqui nesse ponto aqui. Tá? Então, vamos soltar aqui. E aí, provavelmente, eles vão vir aqui fazer esse trabalho aqui, ó. Acelerei o jogo. Olha lá. Rapidão, eles vão fazer o chão. Eles só vão pular essa parte aqui, né? O chumo, ele tá em estado meditativo. Tá? Se eu clicar aqui nele aqui, reparem que o estado mental dele já está diminuindo. Já chegou em sessenta. Ainda tá estável, mas já chegou em sessenta. Reparem também que ele já chegou no limite do treino dele, tá? Ele não consegue passar daqui desse limite, a não ser que ele faça um breakthrough. O que é o breakthrough? O breakthrough é tipo ultrapassar limites, né? Essa, basicamente, é a tradução livre aí, né? Ele precisa ultrapassar esse limite dele. Ele chegou no limite, ele precisa ultrapassar esse limite, tá? Olhando esse símbolo aqui, tem algumas informações aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, tem o quanto ele precisa pra passar do key shaping, né? Atualmente, ele tá no key shaping. Então, a primeira fase do key shaping é o spark, né? Que é a faísca, né? É a primeira fase do key shaping. Então, ele precisa fazer essa faísca acontecer pra ele poder ultrapassar esse limite e continuar o treinamento dele. Então, eu vou voltar ele aqui pro estado mental. Vou voltar ele aqui pra voltar a treinar o estado mental dele. E reparem que no centro disso aqui tem aqui, ó, um inner cauldron, né? Que é o caldeirão interno, o caldeirão de dentro. Esse caldeirão de dentro, ele influencia no key máximo, tá? Do seu cultivador. Reparem que ali, esse tempo todo que ele meditou, só ficou 7 de 2.224, tá? Pra você encher esse caldeirão, tá? Demora muito. Você pode acelerar utilizando outros métodos, né? Se não me engano, tem itens, tem habilidades, tem coisas que aceleram. Mas, mesmo assim, é bem lento esse caldeirão interno, tá? Até onde eu vi, não vale muito a pena forçar o caldeirão. Principalmente com o primeiro cultivador do seu mapa, né? Que no caso do Shuma aqui, ele é meio que um... É meio que uma cobaia aqui, né? A gente tá usando ele pra mostrar como é que as coisas funcionam. Eu vou deixar ele acumular um pouco mais de estado mental. Enquanto ele vai acumulando estado mental, vamos dar uma olhada no cara que veio visitar a gente aqui na base aqui, ó. É o Jin Feiyang. Vamos dar uma clicada nele, ó. Ele tá machucado. Ele tá machucado. Vamos fazer aqui... Deixa eu ver como é que tá aqui os status dele aqui. Deixa eu ver se ele é um bom... Ah, ele tá morto, pô. Tô viajando. Ele morreu. Eu não vi. Eu pensei que era um comerciante, mano. Ele veio pedindo ajuda. É... Ele tá morto. Morreu de sede, eu acho. Aparentemente, ele morreu de sede, ó. Caramba, vacilei. Não vi. Se eu tivesse ajudado ele, eu teria melhorado ainda mais o meu sect. Aqui, ó. Atualmente, eu tô com 40, ó. E 42 de reputação. Ah, Marcelo. Não presta atenção. Tá bom. Mas vai aparecer mais gente. Não se preocupa não que o que não falta é evento nesse jogo. Então, vamos construir aqui mais um túmulo aqui. Deixa eu aumentar a prioridade aqui. Depois a gente enterra esse cara. Já construiu já. Construir aqui e vamos... Deixa eu dar um search nele pra ver o que ele tem de bom. Ainda bem que ele não... Bom, se ele fosse um cultivador, ele não teria morrido, né? Se fosse cultivador, o cultivador não morre de... De fome e de sede. Depois alguém vai vir aqui enterrar. Tá? O estado mental do chumo vai subindo. Atualmente tá em 68. Vamos dar uma acelerada no jogo aqui. Beleza. Subiu até 75. O que a gente pode colocar aqui no mapa aqui pra auxiliar ainda mais aqui a situação deles? Pode ver que a Jano, o Gabriel, o Lucas e a Valentina, eles não tão reclamando muito. Só que a sala deles, o quarto que eles dormem, não tá legal. Tá? Se eu clicar aqui, ó. Deixa eu ver se algum deles tá reclamando. Opa, chegou um ataque aqui, ó. O inimigo apareceu. Tá todo mundo de arco. Vamos clicar aqui em cima aqui, ó. É esse cara aqui, ó. É um mortal, né? Provavelmente ele tá de arco também. Deixa eu ver. Não. Ele tem uma espada, uma calça e um casaco. Tá? Mesmo esquema. Jana, Gabriel, Lucas e Valentina. Modo de ataque e vai. Só deixa eles fazerem o arregaço nesse cara aqui. Espero que esse boi não me ataque. Muito rápido esse cara vai cair, ó. Não dá nem graça. Olha aí, deu. Chegou perto ainda. Vamos dar um search nele pra tirar os itens, né? E já fazer mais um túmulo lá pra gente enterrar esse cidadão. Ninguém enterrou esse outro aqui ainda. Fazer mais um túmulo. E esse aqui enterrar. Aqui eu já tinha mandado, na verdade, né? Então, a sala de cultivo do chumo tá pronto. Ele só precisa fazer esse breakthrough, né? Ele precisa fazer esse breakthrough pra continuar o treinamento dele. O Lucas ainda chegou a se machucar. Então, o que eu preciso fazer com o chumo aqui agora? Tá? A partir do momento que eu clico nele, agora que o estado mental dele já melhorou de novo. Tá vendo? Já melhorou o estado mental dele. Ele fica com esse ícone aqui, ó. Que é o breakthrough. Tá? Se eu clicar nisso aqui, aparece essa outra mensagem aqui. Essa mensagem aqui, ela diz pra gente o que o local que ele vai fazer esse breakthrough tem pra que vai ajudar ele nesse breakthrough, tá? Então, o custo disso vai ser 1052, que é praticamente o total de ki que ele tem, tá? Então, eu vou clicar aqui em breakthrough e ele vai perguntar pra mim aonde você quer fazer esse breakthrough. Reparem que conforme eu vou passando pelo mapa ali, ó, a chance de sucesso desse breakthrough, ela vai mudando. No geralzão aqui, 70%. No geralzão, alguns lugares, 60%. No geralzão, 70%. Tá? Aqui dentro da minha sala, em cima do cushion, é 80%. Tá? Acho que é o único lugar no mapa que eu chego nessa porcentagem. Tá? É o único lugar no mapa que eu chego nessa porcentagem. Como é que eu faria pra aumentar ainda mais essa porcentagem? Reparem que ali no local do elemento tem 5 maisinhos. E na densidade do ki, só tem 2. Por que que só tem 2? Porque ainda não acumulou todo o ki que tem pra acumular aqui nesse local. Tá? Reparem ali, ó, que ainda tá acumulando ali. Tá somando o ki em volta. Então, todos esses itens aqui em volta aqui, eles ainda estão em ressonância. Tá? Ainda falta ali, o system tá bem na frente ali. Mas falta um pouco mais de 3 dias ainda pra isso aqui acumular todo o ki que pode acumular. Tá? Então, a gente vai dar uma esperada, vai deixar esse negócio aqui acumular todo o ki. Tá? Então, continuando aqui, ainda tem mais algumas informações ali. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Não consigo. Tá? Então, ali, ó, tem localização do elemento. A densidade do ki. XP é a quantidade de vezes que ele tentou. Tá? O estado mental é o estado mental dele. Quanto melhor, quanto maior, melhor. Né? Adicional. Se eu não me engano, são drogas. Tá? Deixa eu clicar aqui com o botão daqui, ó. Adicional. Tá vendo? São drogas que ele pode utilizar. Tá? E outras formas também. Se eu não me engano, outra pessoa pode ajudar ele. Alguma coisa assim. Mas adicional aqui são basicamente drogas. Tá? Feng Shui. É o Feng Shui do secto. Tá? Não é o Feng Shui da sala. Tá? Nem nada assim. É o Feng Shui do secto. Então, quanto mais auspicioso for o Feng Shui do seu secto, melhor vai ser. Tá? Aqui é o clima. Tá? Atualmente, o clima está aqui, ó. É... A... Tá avisando que a... São... Tá avisando aqui que tá chegando a primavera. Né? Tô meio gaguejando aí, porque, né? Sabe como é que é, né? O jogo é complicado. É... Tá chegando a primavera, tá? Pra melhorar esse tempo aqui, tá? Existem alguns milagres que fazem isso, tá? Então, se eu não me engano, o próprio Shumo, atualmente, na condição que ele tá, ele tem uma skill aqui na parte de inspiração aqui, que é esse aqui, ó. Shunt of Cloud Dispel, tá? Se eu aprender isso aqui, que gasta 516 de inspiração, isso aqui vai deixar o tempo ensolarado, tá? Ele vai tirar todos os outros efeitos do tempo, tá? Então, eu vou aprender isso aqui. Quanto vai gastar? Não mostra agora, né? Então, eu vou aprender isso aqui. Eu vou gastar 516, tá? Gasta 3 mil de Ki. Então, não adiantou nada. Ele não consegue utilizar isso aqui, tá? Fora isso, se eu não me engano, ó, agora começou a chover. Agora piorou ainda mais a situação, ó. O tempo tá chuvoso agora, né? Ali em cima, ali, ó. O tempo tá chuva... é chuva forte. Então, piorou ainda mais o tempo pra eu poder fazer esse breakthrough, tá? O yin e yang aqui, ó, refere-se ao horário do dia, tá? Então, se eu não me engano, madeira e... Tá escrito ali, ó. Madeira e fogo, o yin e yang ficam positivos durante o dia, tá? E água e metal, o yin e yang ficam positivos durante a noite, tá? Então, quanto mais perto da noite eu for chegando aqui, vai aparecendo cada vez menos aqui, ó. Quanto mais... vou chegando perto da noite. Então, já são 7 horas da noite. Tá vendo? Piorou. Ficou menos 3 ali. Depois vai pra menos 4, menos 5. Aí depois inverte. Aí volta de novo. Menos 4, menos 3, menos 2. Já tá menos 4 aqui, tá? Então, o ideal é que eu faça esse breakthrough durante o dia. Por quê? Porque a minha lei, ela é baseada no fogo. Então, é necessário que seja feito durante o dia esse breakthrough, tá? Vai melhorar bastante aí o meu breakthrough fazendo ele durante o dia. Quanto melhor for essas características aqui, melhor vai ser o meu breakthrough, tá? Marcelo, eu preciso me importar muito com isso no começo do jogo? Cara, se você tá começando agora, não se importa muito com isso. Só vai avançando, vai vendo quais são as habilidades, vai vendo... Igual eu fiz aqui agora. Comprei essa habilidade aqui e nem posso usar. Ela usa 3.000 de Ki pra poder tirar, deixar o tempo limpo o tempo inteiro. Com o Sol o tempo inteiro. Tá? Então, vai fundo aí, mano. Faz seus testes, tá ligado? Não esquenta a cabeça. O Feng Shui do meu secto, aqui no momento, acabou de ficar auspicioso. Tá? Então, subiu pra 3 ali, ó. O Feng Shui. Tá? Se eu clicar aqui no meu secto aqui, ó. Tá vendo? Agora ele é auspicioso. Tá? Por quê? Muito provavelmente, porque está chovendo. A maior parte do meu secto é feito de madeira. Tá? Então, isso quer dizer que a água que tá caindo da chuva, tá melhorando o Feng Shui das minhas construções de madeira. Tá? Então, o jogo funciona desse jeito. É desse jeito que o jogo funciona. Não me pergunte por quê. Tá? Mas, assim que acabar a chuva, o Feng Shui do meu secto volta de novo a ser verdinho mais claro aqui. Tá? Que seria um Feng Shui mais neutro, né? Por enquanto, ele tá auspicioso. É cultivado ali, ele escreve ali, mas seria a mesma coisa que auspicioso. Né? Por quê? Porque está chovendo e a maior parte do nosso secto é feita de madeira. Né? A maior parte das nossas construções é feita de madeira. Basicamente é isso. Se eu clicar aqui, ó, tá vendo? As coisas estão tudo verdinhas aqui, ó. Os equipamentos estão tudo verdinhos. Menos esses daqui que são feitos de pedra, tá? Esses daqui são feitos de pedra. Esse aqui é feito de pedra também, mas por quê que ele tá assim? Tem alguma coisa influenciando ele aqui em volta aqui, ó. Que tá deixando ele dessa cor aqui. Mas não é importante aqui pra parte do cultivo do chumbo. E falta um ainda, né? Qual que é o que falta? Deixa eu tirar desse aqui. Aí. Falta um ainda. Qual que é o que falta? A estação, tá? A estação. Então, cada estação... Ah, tá. Eu não comentei aqui do yin yang, da terra, né? A terra, ela é neutra, tá? Em termos de cultivo, a terra, ela é neutra. Então, pode ser tanto de manhã quanto à noite, tá? Então, a terra, ela fica mais fraca no interstício ali, né? Ela fica mais fraca no amanhecer. Ela fica mais forte no amanhecer e no entardecer, né? Ela pega esses dois tempos aí pra melhorar o yin yang dela. Pode ver que agora tá duas horas da manhã, ó. O yin yang tá cinco, tá? E tem, é claro, né? A estação do ano, né? Que escreve ali pra gente ali, ó. A primavera é madeira, tá? O verão é fogo. O outono é metal. E o inverno é água. E a terra, ela fica boa no final de cada estação, tá? A terra, ela é meio que neutra sempre aí na parte dos elementos aqui do jogo, tá? A terra, ela é meio que neutra. Então, no final de cada estação, vai melhorando, tá? A gente tá praticamente no meio da primavera. Nós estamos no dia 15 da primavera. Cada estação tem 28 dias, tá? Então, no dia 14 é o meio da primavera. Depois da primavera, é claro, vem o verão. Seria o tempo ideal aí pro chumo poder fazer esse breakthrough, tá? Mas não vale a pena esperar até lá, né? Vai demorar muito. Até chegar no meio do verão, que é quando vai ficar 5 símbolos ali. Vai demorar demais no jogo. Então, não vale a pena. Tá? Então, eu vou acelerar aqui até amanhecer. Aí, ó. 11 da manhã. Mas ainda continua chovendo. Infelizmente, ainda continua chovendo. Tá? O chumo, ele pode até fazer esse breakthrough. Eu vou fazer pra vocês verem como é que funciona. Tá? Mas o ideal é que tivesse sol. Né? Se tivesse sol, ia melhorar bastante. Então, o fato de tá chovendo, significa o quê? Que tem nuvens. E se tem nuvens, significa que o sol tá sendo encoberto. Então, mesmo sendo meio-dia, o yin yang tá com duas estrelas. É? Deu muito ruim aqui essa chuva aqui. Eu acho que eu vou esperar acabar a chuva no próximo dia. Vamos dar uma acelerada aqui. Então, enquanto eu tava aguardando aqui, né? O tempo melhorar. Na verdade, já melhorou. Só que eu ainda tô esperando armazenar todo o quê que pode ser armazenado aqui. Nesse local. Né? Eu tô esperando toda essa ressonância. Apareceu aqui um yaugwai. Tá? Ele tá pedindo por ajuda aqui. Esse gui-ren aqui, ó. Tá? Vamos dar uma olhada nos status dele. De saúde, ele tá ok. Vamos dar uma olhada na parte de cultivação. Ele muda de forma daqui 196 dias. Ele tem uma mudança de forma. Tá? Eu posso aceitar ele ou não. Ele é uma tartaruga. Né? Essas tartarugas são muito lentas. Ele tem a velocidade de movimento dele de 0.3. Tá? Fora isso, ele tem um ótimo artesanato. Né? 84 pontos ali, ó. De artesanato. Né? No nível máximo. Então, ele é um ótimo... É... Pra fazer... É... Equipamentos. Né? Ele é ótimo pra fazer os equipamentos do jogo. Mas eu não tô muito afim de aceitar esse cara, não. Tartaruga é... Nossa, é lento demais, mano. Tartaruga. Mas sempre tem a inteligência alta. Né? Se você reparar ali, sempre tem a inteligência alta. Eu acho que eu não vou pegar, não. Vou banir. Quero saber de você aqui, não. Vaza. Sai fora, maluco. Ai. Ninguém quer você aqui, não. Olha lá. Ó a velocidade... Cadê? Nem se mexeu. Cadê ele? Nem se mexeu. Vamos acelerar aqui. Vou esperar armazenar todo o Ki que eu quero que armazene aqui, ó. Vamos acelerar o jogo aqui de novo. Aí, beleza. Armazenou todo o Ki que poderia ser armazenado aqui, ó. Ki Gathering aqui ficou em 480.79. É, eu esqueci de comentar com vocês. Eu ainda poderia aumentar mais um pouco esse Ki Gathering aqui, deixando uma madeira aqui no chão, no lugar onde ele faz a meditação e banindo essa madeira, tá? Não deixando que eles peguem a madeira e colocando o Cushion em cima, né? Mas eu esqueci. Se eu tentar fazer isso aqui agora, o que vai acontecer? Vai resetar o meu Ki Gathering. Vai resetar outra vez. Vai voltar a contar 5 dias de novo. Só que tem outro detalhe aqui. Nós estamos no meio de uma neblina. Então, isso está prejudicando a porcaria do Yin Yang de novo, tá? Então, o jogo é cheio dessas, tá? É cheio de, tipo... É, agora não está legal para você fazer o... O... O que você quer fazer aí agora, tá? O jogo sempre, ele vai... Na maioria das vezes, ele vai tentar complicar a sua situação. Eu vou deixar passar um dia aqui. Nós estamos no dia 18 já da primavera. Vamos acelerar aqui. Deixa passar o outro dia aqui. Vamos ver se no outro dia... Ó, a neblina foi embora já. Tá? Só para lembrar, toda vez que vem neblina no jogo, tá? Toda parte que você explorou do mapa em volta, ela volta a ficar escura. Tá? Então, ali, 10 da manhã, 11 da manhã, tá bom. Aí, beleza. Toda parte do mapa que você explorou, ela volta a ser escura, tá? Então, você tem que explorar de novo para você ter visualização do mapa outra vez. Sempre depois de uma neblina, o mapa volta a ficar escuro outra vez. Vamos lá. Agora sim, né? Como a gente está muito ruim ali na nossa... É... Na verdade, a gente está chegando o verão, né? Dia 19, por que é que marcou o verão aqui? Ah, tem mais dois dias de primavera. São 28 ou 22 dias? Bom, enfim, está chegando o verão. Nós estamos na primavera. Então, vamos fazer esse breakthrough aqui antes de terminar o episódio. Clico aqui em breakthrough. Coloco aqui em cima aqui. Chance de sucesso. 100%. 100%. A densidade de Ki do local é ótima. A localização do elemento é perfeita, né? XP é zero, por que ele não tentou nenhuma vez ainda. O estado mental dele é ótimo, tá? Adicional não tem nenhuma droga. O Feng Shui está mais um ali, né? Porque é o Feng Shui do secto, né? O clima, no momento, está neutro, né? O clima. O ideal é que tivesse sol, né? Como não está sol, está só o clima normal, então está ok. O Yin Yang está 5, por quê? Porque é praticamente meio-dia. Então, é o máximo possível mesmo. Só que tem um detalhe, tá? E a estação é menos 2 porque a gente está na primavera, né? Se estivesse no verão, estaria aumentando. Mas está meio estranho isso aí. Não era para... sei lá. Bom, ok. Vou clicar aqui para fazer, tá? Vou dar uma salvadinha no jogo aqui. Ele vai mandar... está avisando que vai parar o que está fazendo para fazer o Breakthrough. Ok, sim. Tá? E ele vai vir para cá. E ele vai iniciar esse treinamento agora. É bem rápido, tá? É bem rápido porque é o Breakthrough inicial. Tá? É só para liberar, para ele continuar fazendo o treinamento dele. Tá? Ele está fazendo o Breakthrough. A mente dele está no máximo, a 95. Só que tem um detalhe. Eu comecei o Breakthrough. Dele. Praticamente uma hora da tarde. O que vai acontecer? Conforme ele vai fazendo esse Breakthrough, o tempo vai passando. E vai mudando a chance dele aqui. Tá? Então o ideal é que você calcule o tempo que vai demorar para ele fazer o Breakthrough. Que você não sabe até você fazer uma vez. Tá? E você comece antes. Porque o que conta é quando ele termina o Breakthrough. Não enquanto ele está fazendo. Tá? Então tenha isso em mente. Tá? Quando você for fazer um Breakthrough que precisa ser à noite, começa na parte da tarde. Que aí ele vai finalizar à noite. Tá? Então tenha isso em mente. Vamos acelerar aqui para ele fazer esse Breakthrough logo. Ó. O Yin Yang já baixou ali. E ele ainda está fazendo o Breakthrough. Tá vendo? Não foi um bom horário. Mas a chance de sucesso ainda continua em 100%. Ó. Ele está terminando o Breakthrough dele. Tá? À noite. Uma hora da manhã. Então ele ficou praticamente 12 horas de Breakthrough. O ideal seria eu estar começando agora para continuar. Tá? Mas como era 100% a chance e ficou em 100%, ele conseguiu. Tá? Ele conseguiu fazer esse Breakthrough. Então eu vou clicar nele aqui agora. E vou mandar ele praticar. Deixa eu mandar ele parar aqui. Aí ele voltou a praticar. A mente dele está muito boa. E ele vai conseguir acumular esse Ki rapidamente de novo. Deixa eu clicar aqui. Repare a velocidade que está subindo aqui o treinamento dele. Por quê? Por causa dessa sala de cultivo. É por causa dessa sala. Então se eu acelerar o jogo, vocês vão ver que vai subir muito rápido. A mente dele mal vai sair de 90. Ó. Subiu. Ele foi descansar. Voltou. Pronto. Chegou de novo no limite. Por quê? Por causa dessa sala aqui. Tá? É por causa da capacidade dele de absorver o Ki dessa sala. Beleza? Então eu vou finalizar esse episódio por aqui. Ele terminou ali o segundo treinamento dele, né? Ele já consegue passar do Ki Shaping agora, né? Que é o... Ele está modelando o Ki dele. Né? Essa primeira treinamento aqui. Ele está modelando o Ki. Ele já consegue passar para Core Shaping. Né? Que ele vai começar a modelar o núcleo dele. Tá? Então isso aí a gente vai deixar para o próximo episódio. Beleza? A gente se vê lá. Eu sei que é muita informação. Valeu. Falou. Legendas por TIAGO ANDERSON